Doutor, hoje estamos aqui precisamente porque há aqui uma viragem. Estamos num ciclo favorável, o número de casos positivos para Covid-19 no Conselho de Condessor está a descer. Vivemos uma condição social um tanto diferente também daquilo que queres parar de viver. Estamos limitados nas deslocações, no horário e até mesmo no ciclo de conselho, mas na sua perspectiva, e enquanto diretora do Centro de Saúde, o que é que está a acontecer para que os números estejam a descer? Estamos em contraciclo ou é resultado das medidas adotadas? Deixe-me só corrigir, não são 19 casos, são 18, já estamos cá alta a 1 hoje. É assim, na última vez que eu falei convosco, disse-vos que estávamos aqui na região de Condessor, e temos que falar em concelho, sem nos esquecermos do âmbito nacional, que somos portugueses e estamos em Portugal, temos passado um pouco em columes de toda esta pandemia. Tivemos um agravamento de casos, o que nos levou a termos considerado um conselho de risco, não de risco alto nem extremo, mas de risco, e neste momento os casos estão a baixar. Há uma coisa que eu quero dizer e que tem que ser muito clara. Não podemos baixar a guarda. Como cidadãos, não podemos baixar a guarda. Temos que manter o distanciamento social, temos que usar o uso completo de máscara, temos que levar as mãos com frequência, todas as indicações emanadas pela Direção-Geral de Saúde. Se cada um de nós fizer a nossa parte, levaremos isto a bom porto. Porque há uma coisa que temos a certeza. Ainda não chegámos ao fim. Temos ainda muito tempo pela frente com pandemia. E a pandemia é de tal maneira traiçoeira que aquilo que eu estou a dizer hoje, daqui a uma semana, pode ser completamente diferente. Muitos dos casos que temos são importados. São cidadãos que não vivem cá, vivem fora, mas têm o domicílio fiscal cá e nos cá. São cidadãos que são infectados pelo Covid fora de Ponto Sor e depois vêm para Ponto Sor para fazer a quarentena. Portanto, neste momento, em muitos dos casos, já se perdeu até o link do contágio. E isso não quer dizer que mesmo podemos aparecer com casos em que não se sabe qual é a ponto de contágio. Daí o meu apelo novamente para todos mantermos a distanciamento social, deixar de festarolas e tudo aquilo que eu já disse. É evidente que estas medidas que o Governo Central adotou teriam que ser inevitáveis, porque só uma maneira de combater o vírus é mantermos-nos afastados uns dos outros. Eu já disse e tive a ocasião de dizer isso para o jornal Ecos do Sor, que somos latinos, gostamos de abraços, gostamos de beijos, gostamos de conviver, gostamos de nos abraçar, de estar em família, mas neste momento não podemos fazer isto. E não podemos fazer isto neste momento para o podermos fazer no próximo ano, se Deus quiser. Porque, me parece, por esta evolução e pelo que vou lendo e pelo que vou ouvindo e pelo que vou sentindo, não será tão depressa que teremos uma vida dita normal. Vamos lá ver se lá para o verão poderíamos estar um pouquinho mais soltos, mas, como digo, se cada um de nós fizer a sua parte e em comunidade estivermos reservados, será a única maneira de conseguirmos todos vencer isto. Porque o grande problema, como também já tive oportunidade de dizer, além do número de infectados que implica o ficar em casa, e isso para a parte económica do país é terrível, o grande problema é a pressão no Serviço Nacional de Saúde. É os internados, é os UCIs, os cuidados intensivos, e depois as mortes. E isto é um ciclo que temos mesmo a que quebrar, porque senão o nosso Serviço Nacional de Saúde não aguenta. Algumas pessoas têm receio, face às circunstâncias que se vivem, de se deslocar até uma urgência, até um hospital, mas existe efetivamente razão para nos preocuparmos de forma excessiva com essa situação, ou as várias unidades estão devidamente acalculadas e de forma a garantir a segurança? O que é que eu peço? É evidente que todos os serviços, começando aqui no nosso Centro de Saúde, quer o Serviço de Urgência do Centro de Saúde, quer os outros hospitais, têm zonas COVID e não COVID, circuitos plenamente definidos de doentes infectados por COVID e por não COVID. O que eu peço é que perante uma situação de urgência, de uma situação que necessitem de ajuda médica, não se inibam de recorrer aos serviços que têm disponíveis. Agora também vou pedir outra coisa, é que não se desloquem ao Centro de Saúde hoje a pedir uma receita, amanhã a pedir outra e depois da manhã a pedir outra. Porque para além de serem idas e vindas e saídas do Centro de Saúde, é o excesso de trabalho que dão aos profissionais, quer aos administrativos, que fazem inscrição, quer aos médicos que passam as receitas, quando não há sentido. Portanto, não estou a dizer que não se passam os exames, as receitas, quando é necessário, mas é preciso também ter um bocado de parcimónia e não recorrer a todo dia, a toda hora, porque até que, deixe-me que lhe diga, até acho que é um bocado abusivo vir um dia pedir um medicamento, no outro dia outro, como acontece, eu não estou a falar de córreo, e no outro dia outro. Não, juntam tudo e quando necessitam, vêm então fazer o seu pedido receituário. E até digo mais, por que não privilegiar este pedido de receituário por telefone ou por mail, que pode ser feito? Eu sei que temos uma população idosa, temos, a iliteracia é muita, mas com toda a certeza que há um vizinho, que há um neto, que há um sobrinho, que pode fazer este pedido. alivia muito os serviços e também elimina o risco de se deslocar desnecessariamente a uma unidade de saúde. Há algumas consultas de medicina familiar, as ditas consultas com a medicina familiar, também têm sido condicionadas. Não, neste momento não. Nós somos talvez o único centro de saúde do distrito que neste momento está aberto à população sem qualquer constrangimento. mas vai mudar. Vai mudar porque há normas para isso e o que eu posso dizer é que há serviços que estão perfeitamente definidos que não podem ser parados, nem nunca os parámos nem vamos parar, que é a vigilância das crianças até aos dois anos, é a vigilância das grávidas, é o planeamento familiar contra a concepção de emergência ou o pedido de interrupção voluntária da gravidez. isso não pode ser alterado. Agora vamos privilegiar talvez um pouco mais a consulta por telefone. Não a todos os doentes, mas todos nós conhecemos mais ou menos bem os nossos doentes. As consultas, por exemplo, dos grupos de risco, diabetes, vão se manter. Mas há doentes hipertensos que estão perfeitamente controlados, que nós conhecemos muito bem e que faremos a consulta por telefone e iremos privilegiar também isso. De qualquer jeito, a consulta aberta funcionará todos os dias, mudaremos um pouco as regras da consulta aberta, porque agora é entrar e escrever e pronto, e agora não, terá que ser marcada no próprio dia e temos o serviço de urgência aberto 24 horas por dia. A linha de saúde 24 continua a ser também uma forma preferencial para a gente que tenha contato? Pois. A linha de saúde 24 deve ser sempre contactada e está especificamente dito o que é que deve ser contactada. É o caso da febre, da tosse, da dificuldade respiratória por causa suspeito da Covid. Pronto. Agora, deixem-me que me diga que às vezes aparecem pessoas que passam a brincadeira que até para a unha encravada ligam para a saúde 24. E isso perturba muito porque a saúde 24 está de tal maneira vocacionada no Covid, de tal maneira vocacionada no Covid, que manda logo para o ADR e faz-se o teste, como digo, às vezes para a unha encravada e isso não pode ser. mas sim, deve ser sempre privilegiado ligar para a saúde 24 que orientará o doente. No caso de febre, prolongada, tosse ou alteração das características da tosse ou dificuldade respiratória.